Viva com você, é muito igual, temos que vencer, amor é a emoção Comigo! Viva com você, é muito igual, temos que vencer, amor é a emoção Viva com você, é muito igual, viva com você, é muito igual Viva com você, é muito igual, é muito igual Mas eu quero saber, sou o que cai na praça Tem torcedor que tá fazendo a vida aqui na festa Tem torcedor do Marinho que vem aí Tem torcedor do Almeida aí Tem torcedor do Botafogo No Vasco, no Vasco Tem torcedor do Palmeiras Eu acho que é tranquilo Obrigado pelo apoio, amigo Tem torcedor do Palmeiras A São Paulo Faltou alguém? Faltou alguém? Faltou alguém? Faltou alguém? A torcida do Vasco Faltou mais alguém? Faltou 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 alguém?